Então nós estamos com a secretária de saúde do município de Sarandi, onde agora pela manhã a prefeitura fez uma reunião com alguns prefeitos da Amusep e a senhora veio representando também o prefeito de Sarandi, né? Qual é a real situação do município de Sarandi? A situação do município de Sarandi é muito preocupante, como todos nós da região aqui, né? E a gente precisa tomar medidas urgentemente, porque nós viemos aí de um feriado de aglomerações, que foi o dia de finados e depois também a finalização da campanha eleitoral. Não podemos nos omitir, que nós sabemos que houve muitas reuniões, muitas comemorações e carreatas e tudo mais, e isso vem se agravando dia por dia. Os casos positivos de Sarandi estão muito preocupantes. Nós tivemos 59, não é mesmo? 59 casos, nós nunca passávamos de 30 casos, né? Quando chegávamos a 30 casos, a gente já se preocupava. E agora chegamos a 59 casos e temos 6 pessoas internadas ali com mais idade. Felizmente, eu infelizmente não sei, os jovens estão mais assintomáticos, mas acabam levando a contaminação para casa para os seus idosos. Como que é o nome da senhora? Cida, Aparecida, né? Sou secretária de Saúde de Sarandi, estou aqui representando o prefeito Walter Volpata. E a cidade vai trabalhar em parceria com a prefeitura de Maricá para tentar combater esse inimigo que a gente ainda não conhece, né? Com certeza absoluta. Nós temos uma guarda municipal muito efetiva, onde foram contratados recentemente mais 20 guardas municipais. Então, nós vamos agir com veemência, com pulso firme, para que essa pandemia não se espalhe ainda mais. Muito obrigada. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? A própria população que estiver nos assistindo, a responsabilidade é de cada um de nós. A gente tem visto pessoas na rua não fazendo uso correto da máscara, né? Então, nós temos que nos conscientizar, a nossa população tem que se conscientizar de que os cuidados dependem... Os cuidados e o fim da pandemia dependem de cada um de nós. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Deus abençoe. Obrigada. Agora nós vamos ouvir o secretário de Saúde de Maria Alva e Victor Martini. Obrigada. Juntos, juntos, juntos. Então, nós vamos ouvir o secretário de Saúde de Maria Alva e o prefeito Victor Martini, reeleito prefeito lá na cidade. E o Victor fez uma observação importante aqui durante a reunião dos prefeitos da região de Maringá, e quanto com a participação também do presidente da MUDEP, é de que a população pode até achar estranho, pedir nesse momento toda essa colaboração aí em relação aos contágios, já que até esses dias aí na campanha, Victor, antes de mais nada, parabéns aí pela sua vitória, né? Mas o senhor fez uma observação bastante pertinente, né? Esses 45 dias de campanha também colaborou bastante pra isso. Tudo bem? Tudo bem. Como que está a situação em Maria Alva com relação à pandemia ou coronavírus? No pico da pandemia em Maria Alva, a gente chegou a ter 50% dos exames que foram feitos, 50% estava dando positivo. Hoje, nós estamos lá com 20%, né? Então, a cada 100 exames lá que estão sendo feitos, 20 pessoas estão dando positivo. Agora sim, a gente não pode chegar uma semana depois das eleições e querer cobrar uma situação de restrições, fazer novos decretos, voltar a toda aquela situação que tinha antes da campanha. Porque isso traria ali uma situação muito ruim de credibilidade da população como gestor. É uma consciência daquilo que foi feito em período de campanha com a realidade dos números que o município vem enfrentando. Sim, até porque as associações de municípios do Paraná, do Brasil, eles quiseram sustender as eleições esse ano. Então, assim, quem vai levar a culpa disso? Tem que levar a culpa dessa situação toda. Até porque na campanha eleitoral você tem a oposição, tem os candidatos que têm que fazer a campanha para poder se eleger. Então, assim, agora a gente fica numa situação ruim, né? A gente acaba ficando numa situação ruim, né, Zé? Porque como nós vamos chegar lá agora e cobrar uma situação de restrição, de lockdown, né? Então, tem que ser muito bem conversado para não dar um tiro no pé. Então, essa reunião de hoje aqui com a Prefeitura de Maringá e com o presidente da MUSEP é importante para afinar de que modo o município vai trabalhar a partir de agora. Com certeza, né? Para a gente achar qual é o melhor caminho. Ah, o problema existe? Existe. Vamos achar qual é o melhor caminho para também não ficar no descrédito, né? Porque senão a gente vai ficar falando sozinho e a população não vai acreditar em nós. Até porque a semana passada a gente estava em campanha, estava lá nas ruas, estava fazendo pequenas reuniões, claro que tomando cuidado, mas a gente estava em campanha. E a festa foi bonita, hein, Marial? E a festa foi bonita, comemoração, né? Como é que a gente segura uma situação dessa? Não tem como. Então, a gente, claro que a gente se preocupa, né? Nós estamos aqui se colocando à disposição para ter mais conversa, para achar o melhor caminho e realmente se cuidar. Então, vamos conhecer aqui o secretário de saúde do município de Marialva. Eu quero que o senhor faça um alerta à população, que é importante. Depende de cada um, né? Para que a coisa não piore. Vamos tentar controlar a situação como é lá em Marialva. Secretário, seu nome, por favor. Sou José Orlando, estou como secretário de saúde de Marialva. E o que nós discutimos hoje na reunião e que foi colocado, inclusive, por todos, é a prevenção. Então, nós pedimos para que a população, desde o início da pandemia, que vinha seguindo as regras e as normas de prevenção, que agora, né, intensifique cada dia a mais, para que a gente consiga conter a transmissão do Covid, tendo em vista a sua rapidez, né, de transmissão, para que o sistema não entre em colapso. Então, a nossa preocupação hoje é com a ocupação de leitos hospitalares em Maringá, que é a nossa referência principal para Marialva e região, pedindo para a nossa população que se conscientize e use e tome todas as providências. Secretário, já existe uma grande sinergia entre as secretarias de saúde dos municípios aqui da região metropolitana de Maringá. E agora precisa ter uma sinergia também no campo político para que vocês possam trabalhar juntos em todos os níveis. Nós temos que unir forças, né, a região, todos os municípios, sabendo dessa integração que há entre todos os municípios aqui da Amusep, para que a gente saia vitorioso desse vírus, sabendo da dificuldade que vamos ter de conscientizar a nossa população e fazer esse trabalho diário, incansavelmente. Muito obrigada e bom trabalho para vocês em Maringá, e nós vamos continuar acompanhados. Muito obrigada e bom trabalho para vocês em Maringá. que ainda está lá na Auditória de Moreira, para as conclusões finais desse encontro que aconteceu com algumas cidades, como Paissandu, Sarandí, Mandaguari, Mandaguaçu. Vamos lá. Ele está ali embaixo, realmente. Bom, e portanto, agora a gente aguarda somente aqui a entrevista com o Batistão, que é presidente da Amusep, da Associação dos Municípios do Setentrião. Algumas medidas importantes vão ser tomadas para tentar conter o avanço dos contágenos na região. Todo mundo reconhece que houve um relaxamento nas medidas de isolamento social, causadas também e influenciadas também pela campanha eleitoral. Influenciadas também pela campanha eleitoral, mas não só. E aqui está o prefeito da Amusep. Isso mesmo. Hoje, esse encontro com a Amusep, nessa preocupação com tudo que vem acontecendo, com os números que vêm ocorrendo nos boletins de Covid em todos os municípios que fazem parte da Amusep. Qual é a decisão que vocês tomaram hoje em relação ao combate? Muitas ações terão que ser tomadas para que a gente possa ter um Natal brilhante e sem prejudicar a área comercial também. Mas, acima de tudo, a proteção da vida do pessoal nosso, de toda a nossa região da Amusep. A Amusep, preocupada, tem feito agora o contato com os prefeitos. Agora, próxima semana, também em contato com os presidentes das associações comerciais de cada município também, para que a gente comece a resguardar a vida e comece a fazer de novo essa proteção, cuja proteção é o isolamento e fazer com que as pessoas possam se cuidar um pouquinho mais para não termos que tomar outras medidas que possam afetar diretamente a vida e toda a cadeia produtiva. O senhor ainda é e ainda está cumprindo o seu mandato de prefeito e me lembro que nós o entrevistamos online em um momento em que os contágios e até algumas mortes começaram a acontecer lá em Mandaguari. O senhor conseguiu tomar algumas medidas bastante eficazes e Mandaguari hoje ainda está bem fora da realidade daquilo que está acontecendo em cidades como Maringá, Paranavaí, Foz do Iguaçu, não só na nossa região, mas em todo o estado, nesse aumento volumoso. A população de Mandaguari colaborou bastante. Sem dúvida, e nós também continuamos com a mesma preocupação, porque para nós o mais interessante é resguardar a vida de cada um dos mandaguarienses também. E claro que todas as medidas que nós estamos fazendo, continuamos com as nossas reuniões de comissão de enfrentamento ao Covid semanalmente, isso tem feito com que a gente consiga dialogar com a sociedade, principalmente com as associações comerciais, para que todos possam contribuir fazendo assim o seu trabalho de proteção. Então isso nós vamos continuar. Ainda hoje farei reunião, estou com a secretária de saúde hoje aqui também, que veio, que vai ajudar a gente a replicar essas ações no município e a gente continue com um número ainda que é aceitável. Não é aceitável, não é o que queríamos, mas ainda dentro de um padrão que está aceitável. Mas o que nós queremos é proteger cada dia mais e proteger melhor também a vida de cada mandaguariense. E não só, como presidente da Amozep, a gente acompanhou desde março, através do galete, da assessoria de comunicação, preocupação de vocês em todos os segmentos. Retorno às aulas, sempre presente e dando a opinião da Amozep, o porquê de sim, o porquê de não. Então, mais uma vez, a Amozep mostrando força para orientar todos os prefeitos que precisam de orientação num momento tão difícil, que é estar combatendo um inimigo que ninguém sabe como. A função da Amozep é fazer com que os prefeitos continuem mantendo a união e as decisões tomadas, onde todos tenham conhecimento de para onde está caminhando e quais são as medidas que deverão ser tomadas. Isso tem feito com que a gente tenha mais eficiência. Isso tem trazido um resultado muito melhor para toda a região. Nós estávamos indo muito bem. Tivemos aí agora o dia de finais com o feriado prolongado. Tivemos também agora as eleições, que era sim ou não. Isso tudo faz aglomeração e acaba prejudicando esse trabalho que vinha sendo feito. E que nós já estávamos aí até relaxando. Tinha muita gente que já estava relaxando. E aí agora já vem o reflexo de tudo isso. O inimigo não foi embora, que é esse vírus. Nós não o conhecemos. Mas nós sabemos que ele a qualquer moleza, qualquer abertura que você dá, ele acaba infiltrando e fazendo esses danos aí na vida de todas as pessoas. Então vamos cuidar. Essa tem sido as ações que nós vamos tomar e pedido para que os prefeitos, junto com a sua coordenação de saúde, juntamente com seus respectivos comércios, tomem essas medidas de proteção. Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para a população em geral aqui da nossa região? População que continue se cuidando. Eu sei que ficar em casa, todo mundo já está exausto de tudo isso. Mas o momento ainda, enquanto a vacina não chegue, que está por chegar aí, nós estamos sentindo que ela está ficando mais próxima de nós. Mas enquanto tudo isso não acontece, a melhor maneira de nos proteger é ainda ficarmos ainda a fazer o isolamento possível. Evitar as aglomerações e fazer aquela parte de higiene que tem que se fazer diretamente. Nós sabemos hoje muito bem, até você voltar a falar sobre ela, é até desnecessário, porque todo mundo sabe que usar álcool, proteger, cuidar, isso faz parte desse processo. E o que nós queremos é que, não só o Maringá, mas como toda a nossa região, como todos os paranaenses, continue sendo austero, no zelo e no cuidado para proteger as vidas do nosso povo. Muito bem, obrigado. Um abraço a todos. Um abraço. Então nós encerramos aqui essa reunião que aconteceu no auditório Hélio Moreira, com representantes, com o presidente da Lusep, e prefeitos de várias cidades aqui, de municípios próximos. Ligiane Ciola e José Carlos e Eunel, para o Fato Maringá.